Hoje nós vamos montar um servidor NAS do zero, desde a montagem do computador até a instalação do sistema operacional e ainda tentar responder algumas perguntas bem importantes. O que acontece na prática se um HD parar de funcionar? E se eu for matar o meu servidor ou quiser fazer algum upgrade de hardware? O que acontece com a minha instalação de NAS? Bom, NAS é uma sigla para Network Attached Storage, o que na tradução dá a impressão de que é algo como se fosse um HD na internet para você armadena coisas. E na prática parece isso mesmo, mas é na verdade muito mais do que isso. Um servidor NAS, quando montado de forma minimamente correta, vai te entregar um bom espaço de armazenamento de dados, esses dados vão ser armazenados com redundância e vai te permitir não só salvar os seus arquivos, suas fotos, seus vídeos, seus documentos em geral, como também permite que você hospede alguns serviços que você pode utilizar localmente dentro da sua rede. Você pode, por exemplo, rodar um servidor Plexo, um Jellyfim para assistir os seus filmes e séries, pode rodar um Fotoprism para organizar suas fotos no melhor estilo Google Fotos, pode rodar um Pyro para bloquear os anúncios na sua rede, você pode rodar servidores de jogos, várias outras coisas legais. O legal é que eu vou poder reaproveitar um hardware antigo que eu tenho aqui para fazer esse projeto que pode te dar algumas ideias sobre o que você pode fazer com algum equipamento que você tenha sobrando por aí também. Então, deixa eu te mostrar o que a gente vai precisar para montar esse servidor NAS. Na verdade, tudo começa lá com o software, que vai ser o TrueNAS Scale, ele é o sistema operacional que a gente vai utilizar para esse projeto. Ele é uma solução profissional, mas que é bem fácil de configurar para utilizar aí na sua casa também. O TrueNAS tem duas versões, a Core, que é baseada em BSD, e a Scale, que é baseada em Linux. A versão baseada em Linux tem alguma flexibilidade extra, como o suporte para Docker, o que facilita se você quiser rodar algumas aplicações locais também. Se você estiver só interessado no armazenamento de dados, não faz tanta diferença em qual você escolha, na minha visão. Mas, de toda forma, os requerimentos mínimos do TrueNAS é que dizem que tipo de computador a gente precisa. Eles dizem para a gente ter um processador de 64 bits, que seja dual-core pelo menos, 8 GB de RAM, sendo que 16 GB seria o ideal, uma unidade de boot de pelo menos 16 GB, preferencialmente um SSD, ela vai servir para a gente instalar o sistema operacional em si, e nós precisamos de pelo menos dois HDs ou SSDs de tamanho idêntico e uma placa de rede. O hardware que eu vou utilizar aqui, como você vai ver, se encaixa perfeitamente com o mínimo recomendado. Nós temos um Core 53330, que é um processador de 64 bits, quad-core, 8 GB de RAM DDR3 de 1600 MHz, se eu não me engano, já faz um tempo que eu tenho isso aqui, e um SSD de 120. A placa de rede vai ser a da própria placa-mãe. E para o armazenamento, a gente tem o que eu chamaria de as estrelas desse setup, vão ser os HDs de 10 TB WD Red Plus. E a gente pode conversar um pouco sobre isso. Se você for montar um servidor NAS com qualidade profissional para usar de fato, você vai querer HDs desse tipo aqui. Apesar de, tecnicamente, você poder fazer um servidor desses NAS com qualquer unidade de armazenamento que você tenha sobrando por aí, existem motivos especiais para a gente estar utilizando esses WD Red Plus. A primeira dessas coisas é a grande capacidade de armazenamento. Cada disco aqui tem 10 TB. Em um servidor NAS, você vai querer usar pelo menos dois desses para ter um sistema com paridade ali rodando. Essa linha WD Red é feita justamente para esse tipo de uso em sistemas NAS. E elas são testadas para esses ambientes, especialmente para o uso em sorro, Small Office, Home Office, como se diz. Que são pequenas empresas ou Home Office mesmo, com usuários que vão precisar acessar esses dados, os HDs, constantemente. Sem falar que o servidor, e por consequência os discos, vão ficar ali ligados 24 barra 7 também. Esses HDs aqui, eles também são projetados com controle e recuperação de erros em mente. Algo essencial aí para o NAS, além de terem proteção extra contra ruído e contra vibração também. Tem várias outras vantagens interessantes extras de se utilizar o HD especial para essa finalidade. O pessoal da WD mostra tudo lá no site deles, se você tiver curiosidade. Um que eu posso destacar é o NASWare, que é um firmware especial da WD para HDs que vão ser utilizados em sistemas NAS. Eles melhoram a performance dos HDs utilizando o sistema de arquivos ZFS, o que vem muito ao calhar, já que é exatamente o que a gente vai utilizar aqui com o TrueNASW Scale. Aqui na descrição eu vou deixar várias informações sobre esses HDs aqui que eu estou utilizando para esse projeto. Se você quiser saber mais, é só clicar ali e explorar. E como você pode ver aqui, tirando os HDs da WD, o restante dos equipamentos, CPU, RAM, o próprio SSD que eu vou utilizar aqui, é basicamente todo o reaproveitamento de hardware. Quer dizer, tem mais uma coisa que eu vou utilizar aqui que é nova. Quando eu comecei a desenhar esse projeto, eu entrei em contato com os meus amigos da Pichal para ver se eles tinham algum gabinete que fosse pequeno, discreto, com alguma carinha assim de servidor, mas que fosse versátil para utilizar para outras coisas também, caso eu mudasse de ideia depois. E também que fosse baratinho para que qualquer um pudesse comprar. E eles me mandaram esse aqui, um HX300M da própria marca da Pichal. Ele custa aí uns R$160, mais ou menos. É um gabinete midi tower com a lateral de vidro, com duas baias para HDs de 3.5 polegadas ou 4 para 2.5 polegadas, bem versátil, que vai encaixar aí nesse projeto. Ele já vem com uma fan na parte de trás do gabinete, que ajuda na refrigeração também, e tem espaço suficiente para esse projeto, que é uma coisa que você precisa tomar cuidado, já que se você for colocar muitos HDs, não só você precisa de uma placa mãe com muitas conexões SATA, talvez, ou uma placa de expansão, como você precisa de um HD que suporte tudo que você vai colocar. Mas junto com ele, o pessoal da Pichal mandou também um kit extra aqui, com algumas fãs novas que eles lançaram. Eu acho que vai ser legal a gente testar. Esse aqui é um kit de menos de R$80, que vem com três fãs de 120mm, para a gente colocar, digamos, na frente do gabinete aqui. Ele tem um controlador RGB com controle remoto e tudo. Se funciona bem, a gente vai descobrir ainda, mas o valor é muito bom. Eu deixo o link aqui na descrição para tudo isso, para você conhecer. Confesso para você que eu não faço a menor questão que o meu servidor tem RGB, e assim, pelo menos, eu posso desligar as luzes se eu quiser. Eu acho que vai acabar sendo prático. Ah, sim, falta a fonte ainda que eu vou utilizar aqui. Essa aqui é a única que eu tenho sobrando no momento. Ela é uma CX650M da Corsair. Eu fiz unboxing lá no Diolinux Labs há algum tempo. Eu acho que ela vai ser o suficiente para rodar tudo isso aqui. Essa daqui é uma fonte semi-modular, o que significa que alguns dos cabos aqui a gente pode remover, o que é importante para a organização, deixar as coisas um pouco mais simples, já que o gabinete não é dos maiores. Como a minha intenção aqui é mostrar a montagem de um servidor NAS passo a passo, desde a escolha das peças e tudo mais, o que a gente vai precisar, até a própria montagem do PC, eu queria fazer as coisas de uma forma um pouco mais detalhada. E aí eu percebi que a montagem do PC ia levar muito tempo. Então eu transformei a montagem desse PC aqui em um outro vídeo aqui do canal. Se você tem dúvidas sobre a montagem do equipamento, o link vai estar aqui na descrição. Lá eu consegui dar maiores detalhes a respeito dos equipamentos e a gente não precisa gastar tanto tempo com isso aqui. Então depois de eu montar esse PC aqui, a gente continua. Uma hora depois... Com o PC montado, é hora de instalar o sistema operacional que vai transformar ele num servidor NAS. Então bora aqui para o PC para criar o pendrive bootável com o TrueNAS. Primeiro passo, claro, é baixar o TrueNAS. A gente pode recorrer ao Google para isso ou acessar diretamente TrueNAS.com. No site, nós vamos até Get TrueNAS e selecionamos no menu o TrueNAS Scale. Na página que se abrir, nós vamos até a opção de Não Obrigado, ali para a newsletter do projeto, o que vai nos levar até o botão de download propriamente dito. Então basta clicar ali e aguardar o download ser concluído. Outra ferramenta que eu vou utilizar aqui é o Ventoy. Ele vai servir para criar o pendrive bootável. Se você jogar no Google, o Ventoy, o primeiro link que aparece geralmente é o de download lá da página oficial. Baixa ele na versão compatível com o sistema operacional que você estiver utilizando aí. No meu caso, é a versão de Linux. Esse link aí do site leva a gente até o SourceForge, onde o download é propriamente feito. E ali é só clicar no arquivo correspondente ao sistema operacional de novo. Beleza, download feito. Vamos até a pasta onde o arquivo foi baixado e vamos extrair ele. Isso vai criar uma pastinha do Ventoy. Nós vamos entrando por ela até encontrar os arquivos do software. Conectamos aí o pendrive, que nós vamos utilizar para fazer a formatação depois no computador. Damos dois cliques no arquivo Ventoy GUI.x86-64, nesse caso do Linux, e digitamos a senha. Se você estiver fazendo isso no Windows, vai ser um .waze simples. Tanto no Linux quanto no Windows, a interface do Ventoy deve se abrir, onde a gente vai selecionar ali naquele menu de seleção o pendrive que nós vamos utilizar para fazer a instalação do TrueNAS e depois é só clicar em Install, confirmar ali o processo e aguardar ele terminar. Agora que o pendrive está pronto e com o Ventoy instalado, ele deve aparecer no seu gestor de arquivos aí no sistema, como um pendrive normal com o nome de Ventoy também. Ao clicar nele, não deve ter nada dentro do seu pendrive, porque o Ventoy apaga todos os dados quando é instalado. Tudo que a gente precisa fazer agora é copiar a ISO do TrueNAS, que a gente baixou antes, para dentro do pendrive. E olha, até devo dizer, o Ventoy é super versátil, você pode fazer muitas coisas interessantes com ele, tem um link aqui na descrição para um vídeo do Diolinux Labs para você conhecer um pouco mais dessa ferramenta. Dá para ficar jogando as ISOs ali para dentro dele, para você fazer boot de qualquer sistema operacional que você queira praticamente. Mas enfim, cópia finalizada, e aí nós ejetamos o pendrive para garantir que nenhum arquivo se corrompa na hora da gente fazer a instalação. Podemos colocar o pendrive no PC, onde nós vamos instalar o TrueNAS, o PC que vai virar o servidor e ligar a máquina. E aquela coisa padrão de formatação, né? Você precisa ficar pressionando F2 ou Delete, ou qualquer outra que seja a tecla para entrar na BIOS do computador. Em caso de dúvida, dá uma pesquisada na internet sobre a placa-mãe que você está utilizando, que você deve encontrar informações a respeito disso. Ali na BIOS, ou no menu de boot rápido, naquele que você decidiu entrar, nós vamos selecionar o pendrive como unidade prioritária ali para dar boot e damos Enter. Isso deve nos levar até o bootloader do Ventoy, onde nós vamos encontrar a ISO do TrueNAS, que a gente copiou antes para o pendrive, mais um Enter aqui para começar a carregar o instalador do sistema. Isso aqui pode levar alguns instantes até o TrueNAS carregar de fato. Não deve demorar muito, mas quanto mais simples o hardware que você estiver utilizando para rodar aqui o TrueNAS, mas deve demorar essa etapa. Ao chegar no instalador, nós temos algumas opções, mas a que interessa para a gente aqui é só essa primeira, Install barra Upgrade. Basta usar as setas do teclado ali e dar Enter para confirmar a opção que a gente quer. Já na próxima etapa, nós vamos ver as unidades de armazenamento disponíveis para o servidor TrueNAS. No meu caso, eu coloquei dois HDs de 10TB e um SSD de 120GB. Aqui a gente escolhe em que unidade o TrueNAS vai ser instalado. No meu caso, é o SSD, esse do meio ali, já que os HDs a gente vai utilizar para o armazenamento bruto do sistema, de fato, para o armazenamento do NAS. As informações estão todas descritas ali em cima, mas para selecionar a caixinha, basta usar a barra de espaço e depois pressionar Enter mais uma vez para confirmar a seleção. A próxima etapa é uma etapa de confirmação, já que os dados do SSD, onde eu vou instalar o sistema, vão ser apagados. Selecionamos ali Yes para poder continuar. Na próxima etapa, a gente pode configurar como o esquema de usuários vai funcionar. Você pode configurar o seu usuário e senha agora, que é essa primeira opção ali. Você pode configurar ao acessar o TrueNAS pelo dashboard da primeira vez, que seria a opção 3. Ou você pode utilizar o usuário root do próprio sistema operacional como usuário do TrueNAS, que não é muito recomendado por questões de segurança. O próprio TrueNAS traz esse alerta ali no próprio instalador. É uma questão de preferência, que eu diria. Eu vou com a opção número 1, já para deixar tudo configurado por aqui mesmo. Por conta da minha seleção, agora eu vou criar a senha para o usuário admin. Precisa digitar duas vezes a mesma senha e confirmar. Tenha certeza de colocar uma senha um pouco mais forte do que a minha. Na próxima etapa, o TrueNAS vai te pedir permissão para criar o swap do sistema, com basicamente ali o dobro de RAM do que você tem instalado. Nesse caso aí são 16 GB. E eu fortemente aconselho que você permita que ele faça isso. Caso você tenha alguma dúvida sobre o que é swap, como ela funciona, eu recomendo esse vídeo aqui do canal, onde a gente explica tudo direitinho. Depois disso, nós temos uma confirmação sobre o tipo de boot. Nesse caso aqui, basta dar mais um Enter para seguir. Isso já vai começar a instalação do TrueNAS no seu computador barra servidor, aí propriamente dito. Não tem muito o que fazer agora. Basicamente, aguarde o processo terminar. Pode demorar um pouquinho. Enquanto você espera, dá uma conferida no nosso site. Tem várias novidades legais por lá, incluindo o novo episódio do Diocast, uma nova página de ofertas que mostra o setup de toda a equipe do Diolinux. É só acessar diolinux.com.br. Se você nunca visitou o nosso site, vai ter muita coisa legal para você descobrir por lá. Mas voltando aqui para a instalação, assim que ela finalizar, você deve ver essa mensagem aí na tela, que vai te dizer que tudo deu certo e que você pode reiniciar e remover o pendrive do computador. A partir de agora, o TrueNAS vai bootar direto do SSD que a gente selecionou. Aguarde o TrueNAS inicializar. Ele vai fazer bastante coisa ali da primeira vez que você fizer isso. Isso é normal, então, demorar um pouquinho esse primeiro boot. Mas, eventualmente, ele vai chegar nessa tela aí chamada Console Setup, onde você pode fazer várias coisas diferentes, incluindo abrir um terminal Linux ali por baixo do TrueNAS para dar os comandos e fazer alguma configuração que você queira. Mas o ponto importante aqui é esse endereço de IP que ele mostra ali em cima. Digitando ele no navegador de um outro PC, que está na mesma rede, a gente vai poder fazer a configuração do TrueNAS. Então, anota esse endereço que ele te mostrar aí para não esquecer. É por ele que você vai acessar o seu servidor. E como o restante das configurações é feita através de um navegador, em um outro computador que está aí na sua rede, a mesma rede na qual o seu servidor TrueNAS está, importante ressaltar, se você quiser, dá para tirar o monitor ali do servidor, tirar o teclado, tirar o mouse que você colocou e só deixar ele simplesmente ligado, porque agora nada mais disso tem tanta relevância. No meu caso, o IP que o TrueNAS pegou foi esse que termina em 143. Então, no meu PC, eu vou abrir aqui o navegador e digitar o endereço de IP 192.168.0.143. No seu caso, pode ser um endereço de IP um pouco diferente. Então, fica ligado na informação que ele te passa. Esse IP aí deve nos levar até a tela de login do TrueNAS, onde nós vamos digitar admin para o usuário. Lembra que a gente fez essa configuração? e a senha que a gente definiu enquanto instalava o sistema no servidor. Digitadas as informações, um enter e nós estaremos no dashboard do TrueNAS. Eu não vou te enganar, tem muita coisa que dá para fazer pelo TrueNAS e por esse dashboard. Tem muita opção, tem muita configuração que a gente nem teria tempo para cobrir nesse vídeo e eu desconfio que tem algumas coisas que eu mesmo ainda não sei plenamente. Mas o essencial aqui é a gente criar a nossa pool para armazenar os arquivos e conseguir usar o TrueNAS. Bom, como um NAS na nossa rede. Para isso, vamos até a seção Storage e depois em Create Pool. Aqui a gente tem um formuláriozinho para preencher, mas não se preocupe, a maior parte das coisas são opcionais e não necessariamente você precisa configurar todas elas, mas se você quiser prestar atenção em todas as etapas, você já vai descobrir algumas coisas interessantes que o TrueNAS é capaz de fazer. Na etapa 1, nós colocamos o nome da nossa pool. Eu vou chamá-la de Reaper. Quem viu o vídeo da gente mostrando aquele servidor antigão do meu provedor de internet deve lembrar o motivo. Então fica aí como um easter egg para quem acompanha o canal sempre. Você, claro, pode colocar o nome que preferir ali. Nessa opção, você também pode criptografar os dados do seu NAS, se você quiser, os dados que vão parar nesses HDs aí, opcional e vai de cada um mais uma vez. Na etapa 2, nós escolhemos o layout dos HDs, que rede nós vamos utilizar, ou o que a gente pretende fazer com eles exatamente. O TrueNASyscale te dá bastante opções diferentes, então um conselho aqui que eu posso te dar é, deixa o mouse sobre cada uma delas e lê o que ela faz ali no tooltip que aparece do ladinho. Isso vai te esclarecer bastante coisa. No meu caso, eu vou utilizar a opção Mirror. Como eu tenho dois HDs de 10 terabytes para armazenamento, isso significa que na prática eu vou ter 10 terabytes para armazenar dados, e não 20, e os dois HDs serão espelhados, serão espelhos um do outro. Uma boa redundância para caso algum deles fale. Inclusive, as falhas é algo que eu vou te mostrar como funcionar na prática depois, nesse mesmo vídeo, quando a gente simular a perda de um dos HDs. Acho que vai ser bem interessante. Tudo o restante que tem ali é opcional. Você pode ler se tem algum recurso que você quer para o seu servidor, ou que você quer para o seu sistema de arquivos. Eu deixei basicamente tudo na opção padrão para essa instalação. Ao chegar ao final, nós temos uma linha ali que mostra o resumo da topologia, basicamente dizendo que nós temos um espelhamento com dois HDs de 10 terabytes cada, informando também que se estima ali o uso de 9,09 terabytes de espaço de armazenamento disponível. O que faz sentido, então basta clicar agora no botão azul Create Pool. Esse pop-up aí vai surgir, dizendo que o conteúdo dos discos que a gente colocou nesse array vai ser apagado, a gente clica ali no checkbox para confirmar e continua. Com a nova pool criada, nós podemos ver todos os status dela pela dashboard de storage do TrueNAS. Se a gente clicar ali na parte de cima, na direita, em Disks, nós podemos ver o arranjo também de uma outra forma. Algo que mostra claramente o SSD como dispositivo de boot e as outras unidades como clones de nome Reaper. Só que claro, de nada adianta a gente ter criado essa pool se os arquivos não forem acessíveis de outros computadores que estão na rede, vai perder a funcionalidade de NAS justamente. Então, nós precisamos configurar mais algumas coisinhas. Primeiro, o serviço de armazenamento. Depois, nós vamos criar também um usuário para acessar ele. No dashboard, vamos até Shares e ali nós vamos encontrar algumas opções diferentes. A primeira opção é o Samba ou SMB. Ele funciona basicamente em qualquer sistema operacional e é uma opção bem interessante para compartilhar arquivos assim em rede. Se você preferir utilizar algum outro, é aqui que você pode ativar ou habilitar mais de um protocolo até. Vamos usar ele então, clicando ali em Add. Isso vai abrir um painel lateral para a gente fazer as configurações desse modo de compartilhamento. Em Path ou Caminho, em inglês, nós selecionamos o caminho da nossa pool de dados que por padrão fica montada em barra MNT com o nome que você deu para ela. No meu caso, Reaper. Não tem nem muita opção ali para você escolher. Ele vai te mostrar meio que uma só se você só tem uma. Tem um campo de nome abaixo que você pode trocar se quiser também, mas por padrão ele vai usar o mesmo nome da pool e por mim tudo bem, era Reaper mesmo que eu ia colocar. Assim, se você quiser também dá para adicionar uma descrição ali para facilitar a identificação do compartilhamento, mas na real não tem mais nada que precisa ser configurado aqui. Basta você ir até o final dessa sessão e clicar em Save. Isso vai fazer um pop-up se abrir, permitindo se a gente quer que o serviço do samba se inicie junto com o sistema operacional, que é uma ótima ideia, assim, caso a energia caia ou você reinicie o servidor, precisa ir desligar e ligar de novo, enfim, o acesso aos arquivos volta automaticamente, já que o serviço do samba inicia junto com o sistema. É só marcar o checkbox e clicar em Enable Service. Beleza, agora falta o usuário. Vamos até ali em Credentials, no painel esquerdo, e depois em Local Users. Na real, aqui você pode ver que o Trunas já tem dois usuários, o root e o admin. A gente vai criar mais um usuário só para você ver como que funciona, e aí aproveitaremos ele para acessar os nossos arquivos em rede depois. Clicamos no botão Add, na direita em cima. No painel que se abrir, a parte mais importante é o nome, o username e a senha. Preencha com os dados que você quiser. Lembrando que o username é dado do nome que você digitar, apesar de você poder alterar, e a senha precisa ser digitada duas vezes. Descendo ali um pouquinho, outra parte importante é essa do diretório home desse usuário que você está criando, onde nós vamos poder subir arquivos depois. Seleciona ali a pasta da sua pool e marque a opção de criar um diretório home para esse seu novo usuário, assim fica tudo mais organizadinho. Por padrão, esse usuário tem permissões de ler, escrever e executar dentro dessa pasta, mas você pode limitar o acesso caso você queira. Tecnicamente, você também pode dar acesso desse usuário para toda a pool sem fazer um diretório home para ele se você quiser, mas isso é uma questão de preferência. Isso é útil em ambiente empresarial, por exemplo, quando você quer compartilhar alguns dados, mas não quer que ninguém possa apagar eles ou editar eles, basta colocar ali no modo Read Only. Outro detalhe importante para o acesso via rede funcionar depois é ter essa caixinha de autenticação para o Samba marcada também. Ela já vem marcada por padrão, senão o seu usuário não ia conseguir se logar, mas é bom você verificar por via das dúvidas. Feito isso, clica ali em Save e nós estamos prontos para ver se esse NAS funciona de verdade. Para testar, nós podemos abrir aqui o gestor de arquivos, o PC, o visual do gestor de arquivos e onde a função de navegar em rede dele está, pode variar de sistema operacional para sistema operacional, ou até de interface para interface, no caso do mundo Linux. Mas basta observar onde fica aí no seu computador. Em tese, o seu gestor de arquivos já deve ser capaz de ver um TrueNAS ali na rede, o que é bem prático, senão o que você pode fazer é digitar o endereço de IP dele na opção de conexão. No caso, a gente não precisa disso, é só dar dois cliques no TrueNAS que aparece ali na seção de rede. Ele vai pedir para a gente se autenticar e nós vamos fazer isso usando justamente esse usuário que a gente acabou de criar. Diolino, que é o nome do meu usuário, e eu digito ali a senha logo abaixo e dou um enter para conectar e, opa, algo interessante aconteceu, como você pode ver. Olha ali a pastinha do Reaper. Dentro dela tem a pasta do meu usuário, com o nome do meu usuário, e dentro dessa pasta eu posso criar ou upar qualquer arquivo. Vamos ver se funciona? Eu vou copiar o arquivo de ISO do próprio TrueNAS aqui para o armazenamento, esse que a gente baixou para fazer o projeto. É 1.6 GB, mais ou menos. E a cópia me parece bem rápida até. Eu vou também copiar alguns outros arquivos de vídeo aqui. 16 GB de arquivos de vídeo. Esse aqui vai levar um pouco mais de tempo. O tempo de cópia, nesse caso, basicamente, depende de alguns fatores ali, como, por exemplo, a banda da sua rede interna, a banda das placas de rede que você tem nos PCs, que estão enviando e recebendo arquivos, no caso, o servidor e o PC do qual eu estou enviando esses dados, eu diria que está tão rápido quanto possível numa rede Gigabit, que é o que eu tenho aqui. Depois de copiado, a gente pode até testar. Será que dá para reproduzir ou até editar vídeos diretamente desse NAS? Eu vou abrir aqui o DaVinci Resolve e importar um desses arquivos do NAS diretamente, ou seja, ele está um arquivo que vem pela minha rede, diretamente para a timeline do editor. Claro que o vídeo aqui já está renderizado por completo, não está com várias edições e tal, mas parece que eu consigo reproduzir ele em tempo real, sem engasgar. Dá para ver ali no monitor do sistema que a rede está sendo bem utilizada, mas, claro, se você for montar um setup para isso, quem sabe fazer um upgrade para placas de rede com maior capacidade de banda vai ser algo positivo, especialmente se você for editar em 4K, por exemplo. Acho que o nosso servidor NAS passou no teste, né? Mas voltando aqui para o outro NAS, rapidão. Vale a pena mostrar que ele tem também uma lojinha de apps, onde você pode fazer deploy de várias aplicações usando o Docker de uma forma bem automatizada, parecido com o Umbrella, que eu mostrei para vocês há alguns dias, que é uma das vantagens do TrueNase Scale sobre o TrueNase Core. Então, basta escolher qual aplicativo você quiser instalar e instalar. Minha intenção aqui não é cobrir esse uso exatamente do TrueNase, pelo menos não nesse vídeo, mas eu achei que era interessante que você soubesse dessa opção, pelo menos, então está aí. Aliás, outra opção legal que você tem dentro do TrueNase é virtualizar sistemas operacionais. Eu acabei esquecendo de ligar o suporte à virtualização na BIOS desse computador, mas é só fazer isso e usar o recurso se você quiser. Não é melhor que o Proxmox, antes que alguém pergunte, mas pode quebrar alguns galhos. E assim, geralmente é aqui que vídeos sobre o TrueNase acabam, mas eu tinha algumas dúvidas que eu imagino que vocês possam ter também, e eu nunca vi ninguém explicando ou demonstrando elas na prática. Eu sei as respostas teóricas delas até, mas como será que elas funcionam no mundo real? Por exemplo, o que acontece se um dos meus HDs estragar? Será que eu perco dados? Como é que se parece quando um HD para de funcionar? Como que eu reparo esse tipo de coisa? Como que eu conserto? Para simular essa treta aí, eu basicamente arranquei um dos cabosata de um dos HDs aqui para simular um erro em operação desses aí e ver o que aconteceria com o sistema operacional e com os arquivos que estão no disco, só para a gente ter essa experiência. Bom, pelo que eu percebi, a real é que no dashboard demora um pouquinho para alguma coisa acontecer. O TrueNase não foi instantâneo para reconhecer um HD faltando. Realmente, então, talvez você não perceba na hora, mas em alguns instantes depois, depois de alguns minutos, para ser justo, após eu ter removido ali o HD, enquanto o servidor estava ligado, basicamente, o dashboard começou sim a acusar a falta de integridade na Pool Reaper, indicando que de dois discos, um estava com algum tipo de problema. O que é muito legal. Então, o TrueNase vai te avisar caso dê algum BO aí no seu HD. Mas e os arquivos? Será que eles passam bem? Bom, com um HD só, acessando o nosso NAS pelo gestor de arquivos, não só todos os arquivos estavam lá, como estavam acessíveis sem se corromperem, permitindo que eu executasse os vídeos ali e tudo mais. O que é ótimo, essa é a situação onde eu perdi um HD, supostamente, e o meu NAS continua funcionando graças à redundância e ao setup de Mirror que eu fiz lá no começo com esses dois discos. A ideia era essa mesmo, e eu fico feliz que tenha funcionado. Claro que o ideal não é continuar rodando o NAS somente com um HD aqui. Então, digamos que deu problema num disco, eu encomendei um HD novo, do mesmo tamanho. É importante que eles tenham o mesmo tamanho para as coisas funcionarem melhor, especialmente quando eles forem espelhados desse jeito. Quando ele chegou aqui, eu literalmente tirei ele da caixa e coloquei ele no lugar do HD que estava com um problema ali, teoricamente. Uma substituição bem simples. E agora a gente vai dar boost no TrueNase de novo para ver o que acontece assim que eu adicionei um novo HD no sistema. Primeiro que o sistema sobe normalmente com o mesmo alerta de pull num estado comprometido, mas repare que se a gente for ali em Storage, ele vai me mostrar que tem um disco no sistema que não está fazendo nada, que está ali completamente inútil. Se a gente for na sessão de discos, vai ver que esse novo HD de 10 terabytes que eu acabei de colocar vindo direto da caixa não tem nenhum file system e não faz parte de nada, né? Olha ali o N barra A na coluna pull. Voltando aqui para o dashboard, vamos fazer com que ele não se sinta mais tão sozinho. Clicamos ali em Add to pull. Aqui, galera, a gente pode criar uma nova pull com esse HD, porque o TrueNase pode gerenciar várias diferentes, se você quiser, mas o que a gente quer realmente é restaurar aquele sistema de redundância legal que a gente tinha antes do meu HD antigo falhar, né? Nessa simulação. Então, vamos adicionar ele a uma pull existente e a única que eu tenho aqui é a Reaper. Selecionamos e clicamos ali em Add Discs, que está no plural, mas é um disco só, nesse caso. Isso nos leva até a tela de configuração, onde nós vamos dar um Next. Ali em Data, nós vamos selecionar o tamanho do disco, o layout vai ser em Mirror, justamente para ficar igualzinho que estava antes. E a gente vai dando Next, 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 até... opa, até alguma coisa dá errado. Então, volta, volta, volta um pouquinho aqui. Faltou, na real, eu selecionar Mirror também ali no log e selecionar o disco ali em Spare e nós vamos dar Next de novo até o final e agora sim, clicamos em Update Pull. No pop-up que se abre, nós confirmamos que o disco vai ser apagado, não o que tem os nossos dados, né? Esse HD novo. E clicamos ali em Continue. Assim como aconteceu quando o AD falhou antes, agora que a gente tem um HD novo, vai levar um tempinho para o Thunasa apontar que está tudo certo novamente. Ele não reconhece instantaneamente, especialmente porque o que vai ocorrer agora, e a gente pode ver ali o sistema trabalhando bastante nos dashboards, é que todos os dados do HD que estava funcionando, o HD antigo, estão sendo copiados para a nova unidade para criar aquele sistema de redundância espelhado novamente. E você acertou, se supôs, quanto mais arquivos você tiver, mais esse processo tende a demorar. E também tem relação com a potência do hardware que você está utilizando ali para o seu NAS. Outra dúvida que eu sempre tive é, o que acontece se o problema que eu tiver com o meu servidor NAS não for nos HDs de armazenamento? Esses caras aí são feitos para durar muitos anos, se for ver, é até improvável que eles parem de funcionar assim do nada. Mas, e se for um problema com o SSD, onde está rodando o sistema operacional, ou com o hardware do próprio servidor? Se alguma coisa estragasse, uma memória não para de funcionar? Enfim, se eu quiser fazer um upgrade, trocar todo o hardware e colocar o meu servidor NAS no hardware melhor. O que acontece exatamente? Na real, até bem mais simples do que parece. Em todos esses casos, basicamente, a questão é que você vai instalar o Trunas de novo e um hardware novo. Você pode pensar assim. E desde que os HDs não sejam apagados, eles meio que vão se lembrar de que eles já fizeram parte de uma pool de ZFS com um nome específico, inclusive. A gente pode ver na prática dessa forma. Eu vou reinstalar o Trunas aqui. Digamos que o meu SSD morreu e eu precisei colocar um novo SSD no lugar ou que eu troquei de PC inteiro, se eu quiser. O processo de instalação e setup é basicamente o mesmo que a gente viu ao longo desse vídeo. Claro, tenha ali o cuidado de formatar o seu novo SSD onde o Trunas vai ser instalado e não os HDs onde os dados estão. Eu sei que ninguém é bobo, né? De fazer uma coisa dessa. Nunca aconteceu. Enfim, pula essa parte para onde você já acessou o servidor ali pelo endereço de IP no seu browser e está no dashboard do Trunas. Poderia ser até em um outro PC, em outro hardware, como eu disse. Realmente não importa. Vamos até ali em Storage, mas dessa vez, ao invés de criar uma nova pool, nós vamos clicar no botão Import Pool para usar uma pool que já existe nos HDs que nós temos no servidor. Se tudo deu certo, a pool antiga deve aparecer ali. Nesse caso é a Reaper que a gente estava utilizando antes da outra instalação. Selecionamos ela e clicamos em Import. Aqui também pode demorar alguns instantes para a importação acontecer e infelizmente o setup de usuários, de permissões e compartilhamentos não vem junto com esse import. Então a gente precisaria refazer ali todo o setup. Ativar o samba, criar um usuário e tal, como a gente fez agora há pouco. Pode até dar um pouquinho de trabalho, mas depois de fazer isso, lá no gestor de arquivos vai ser possível acessar o nosso NAS, já com aqueles arquivos que a gente tinha copiado para os HDs na outra instalação, no outro PC, com outro SSD supostamente, e acessá-los normalmente como se nada tivesse acontecido. Isso é muito legal. E por fim, a última dúvida que eu posso me dar o luxo de explicar mais teoricamente até dessa vez. Beleza, o TrueNAS é muito legal e o ZFS é o sistema de arquivos da Matrix. Mas e se eu quiser tirar um desses HDs aqui de dados e colocar em um outro PC? Eu consigo acessar os dados que estão nele? Só tirando ali os HDs do servidor e colocando em outro? Teria como? É uma pergunta bem legítima, porque vai que você não quer mais usar o TrueNAS e quer aproveitar os HDs de outro jeito, né? Ou simplesmente teve algum problema com o seu servidor TrueNAS, enquanto você está esperando as peças, você quer acessar os arquivos. E a boa notícia é que tem sim. Se você quiser só os HDs e não os dados, basicamente é só formatar, né? Agora, se você quiser usar os dados que você salvou neles, contando que você não tenha criptografado as unidades, já que nesse caso você precisaria da senha, da criptografia também, teoricamente, basta conectar num computador, numa porta SATA normal, como você faria em qualquer outro HD. O único requisito é que o sistema operacional tenha suporte para o sistema de arquivos ZFS, que é utilizado nesse tipo de instalação com o TrueNAS, o que atualmente quer dizer, basicamente, não use o Windows. Linux, BSD, eu acredito que o macOS, justamente por ter um kernel derivado do BSD também, deve ser capazes de montar unidades com esse sistema de arquivos, mesmo que seja necessário instalar algum pacote adicional para isso, como o ZFS Fuse, no caso do Linux. O que é muito bom, porque basicamente, tudo tem algum tipo de fallback dentro do TrueNAS, o que torna as coisas recuperáveis e confiáveis e se utilizar por mais tempo, especialmente se você tem arquivos que você quer guardar por bastante, bastante tempo. Como o meu outro NAS, de 4TB, continua funcionando bem de boas até, eu tenho agora 14TB de armazenamento nesses servidores, para salvar os meus arquivos com tranquilidade. Como eu não sou muito de acumular tralha, esses 10TB devem demorar um pouco para encher. Ao menos, é o que eu acredito, visto que o meu NAS de 4TB ainda nem está cheio, eu já tenho ele por uns 3 anos, mais ou menos. O que não quer dizer que esse aqui deve ser o único projeto de NAS que eu faço num futuro próximo. Fiquem ligados aí. Mas o servidor NAS não foi o único servidor que eu montei recentemente usando esses HDs da WDI. Você já viu como funciona um servidor Proxmox? Se não, dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado e a gente se vê por lá. Valeu e falou!